E aí galera, cheguei. Olha só, tô vendo que algumas pessoas estão com dúvidas aí como é que a gente consegue passar mais rápido o Honor Pass. Olha, a gente tem missões semanais, como vocês estão vendo aí, tem missões diárias, né? E tem as missões anteriores que vocês não fazem, que vocês, quando vocês começam a fazer, vocês conseguem fazer as anteriores. E tem até a sétima semana, que no meu caso eu não fiz ainda, que não chegou, né? E não tem jeito, velho. Ou você vai fazer essas missões semanais até você conseguir chegar até o final, o limite, né? Do que tem pra você fazer e as diárias, que todo dia você vai renovando as diárias. Ou você compra aí o Honor Pass, que é caro, velho. Eu não indicaria não, indicaria você fazer as missões e jogar, que você consegue chegar lá, beleza? É isso aí galera, tamo junto.